Dá uma olhada aí, essa máquina é zero, desceu do caminhão, da loja para o barracão, olha aí, essa nunca colheu um pau de cana. É moçada, boa tarde a todos, consegui aqui chegar no barracão aqui da firma, a gente veio aqui hoje, marcar uma data para nós fazer o acerto, que depois que acaba a safra, a firma manda embora, todo ano é assim, e depois o ano que vem, se você foi bem e não deu trabalho nenhum, eles chamam de novo. Então como eu vim aqui fazer o acerto, já conversei com os encarregados, com os meninos, eles autorizaram, vou fazer um vídeo para vocês aí do, da oficina aqui do barracão, aí os trator que não é trabalho, tudo aí, ó, as carretas, os caminhões, tudo em reforma, ó, esse aqui é o trator, o reboque, o 185, a Volvo 540, então tudo aqui, ó, aproveitar aqui, a deixa, vou mostrar, ó, os maquinários, tudo esperando. Olha aqui que chegou aqui para o ano que vem, galera, máquina zera, colhedora, dá uma olhada, zera, 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 e parece que um homem que comprou mais três caminhões, zero, para o ano que vem, dá uma olhada aí, essa máquina é zera, desceu do caminhão, da loja para o barracão, olha aí, essa nunca colheu um pau de cana, ó, então para a safra 2022 aí, ó, coisa vai ser bruta, hein, olha aí as carretas daí, outro tratorzão reboque aqui, aí, ó, em primeira mão para vocês, ó, safra 2022, já temos uma máquina zero aí, para começar o pega, 8810, ó, case, essa não, não cortou nem um pau de cana ainda, hein, vou mostrar ela aqui para vocês, olha aí, nem faquinha tem, ó, mas é isso aí, vamos aproveitar aqui, mostrar mais um pouco para vocês aqui, os meninos estão trabalhando ali, então lá não pode ficar, ficar muito também, aqui é os maquinários que já não servem mais, bagaceira, ferro, velho, aí, ó, aqui é os trator que trabalhavam antigamente, os BH, ó, tem algum ainda, tem uns TM New Holland ali, que tem máquina, máquina que não servem mais, vai largando aí, depois, não sei o que compra e faz aí não, vende, troca, sei lá, ó, tem uns caminhões, aqui é o barracão, aqui é o barracão onde acabou a safra, vem tudo para cá, maquinários, ó, as máquinas, carreta, caminhão, aqui nós mostramos o setor do extrator, está vendo, o extrator está tudo ali, as máquinas estão tudo aqui, agora vou mostrar o setor dos caminhões, para você, ó, aqui está as carretas, nosso caminhão, ó, os caminhões estão tudo aí, ó, ó, olha lá, o Alibim que nós vai trabalhar com ele, a van, aí, 33, 44, Scania, tudo aqui, estão na reforma, os encarregados, os meninos estão tudo ali trabalhando, eu não vou, mostrar eles, vou mostrar eles trabalhando lá, filmando lá, porque fica meio, fica muito legal, né, os caras estão trabalhando lá, sordando, mexendo com diesel, as coisas lá, mas está aí, ó, vocês pediu, galera, consegui uma filmagem para vocês aqui, aqui tem outro Mercedes, ó, a Scania está ali, ó, a Scania está ali, ó, a Scania é branca, 540, olha lá, estão reformando a máquina, já tirou tudo elevador, e aí, para dentro, onde que eles montam, eles montam, e aí, com os meninos, que os, os mecânicos, eles não são dispensados, eles vêm, eles vêm para cá, o trabalho da manutenção, está torzado, tudo aí, eu estava olhando aqui, eu não vi o trator que eu, o trator que eu trabalho, rapaz, ah, ele aqui, ele aqui, conheci ele pela rodinha preta, aqui, esse é o trator que eu trabalhei, a safra, olha ele aqui, 180, está aqui, vai dar um talento nele, ó, estão tudo aí, os tratorzados, enfileirada, uma atrás do outro, tira os transbordos, guarda os transbordos no lugar, os trator no outro, ó, aqui nós estamos no meio, da tratorzada aqui, caminhão, trator, máquina, então moçada, é isso aí, já vou assinar uns papel ali, ver se eu pego uma, ver se pega uma quirelinha ali, comprar um, um doce para as crianças, e é aqui que os, que os maquinários são, feita a manutenção, porque eles, aí tem torneiro mecânico, tem mecânico, tem soldador, e é ali que eles, olha lá, estão mexendo com o trator, tá vendo, soldando, então meus amigos, é isso aí, vídeo de hoje aí, para vocês, mostrando, o, o, o barracão, onde que fica os, os maquinários, guardado, até a safra 22, 2022, beleza, Deus abençoe nós, posso passar a frente, se Deus abençoar, não tiver tudo junto de novo, vamos, fazer, vários vídeos, bom para vocês lá, máquina nova chegou, isso vai vir caminhão novo, trator novo, e sempre renovando, vou, chegar ali, assinar uns papéis, e vazar embora, ó, ali é o barracão, onde fica as ferramentas, as coisas, tudo, máquina de sorda, ó, os meninos, estão trabalhando duro aí, então é isso aí moçada, grande abraço a todos, okzão aí, grande abraço a todos, Deus abençoe a todos, tamo junto, até a safra 2022, Deus no comando sempre, abraço, fui!